Quando anunciaram Israel Adesanya vs. Paulo Borrachinha, eu avisei aqui no canal que os meses antecedentes à luta seriam interessantes. Isso porque os dois, jovens, invictos e confiantes, têm perfis muito parecidos na disputa verbal. São provocadores natos. Mas também fiz uma ressalva. Quando os dois estivessem juntos, ao vivo, o brasileiro teria dificuldades, pelo simples fato do inglês não ser a sua língua materna. Por mais que ele esteja fazendo aulas de inglês e a cada aparição há uma pequena melhora, não é algo fluente em que ele possa sobressair como comunicador. Adesanya ainda é descolado, pensa e fala rápido, e principalmente não tá nem aí pra etiqueta. Fala alto e por cima do outro debatedor. Acontece que mesmo assim, no primeiro confronto direto entre eles, no Sport Center, da ESPN americana, o maior programa esportivo do mundo, o campeão dos médios não se deu bem. Lembrou inclusive quando ele, que é dançarino, foi provocar Yoel Romero e o cubano deu mortal pra trás de calça jeans, o deixando com cara de bobo. E o que o Borrachinha fez que evidenciou um Adesanya precipitado, irritado, ansioso e não mestre do seu próprio domínio. Ele foi apenas contido, paciente, bem-humorado e aproveitou a única bola que teve pra marcar o gol. Não sei se o brasileiro fez de propósito, de forma calculada, ou se esse é o instinto, seu jeito natural de agir sob pressão. Mas em 11 minutos de idas e vindas, o nigeriano atropelou até o apresentador e tentou a todo momento, com muita força, mostrar superioridade. E acabou transparecendo em segurança. Borrachinha, por outro lado, se calava quando era interrompido, mas em bom espírito, sem se mostrar contrariado e sem se levar muito a sério. Até rindo das piadinhas do adversário e de forma leve conseguiu encaixar o momento que viralizou. Quando a Adesanya mandou, abre aspas, Borrachinha que já tinha mandado, abre aspas, a única coisa mais perturbadora do que esse cabelo dele foi a luta contra o Yoel Romero. Logo sacou a camisa pra mostrar o shape, provar que não era um balão inflado, e fez a Adesanya reagir como se tivesse com nojo, como se fosse vomitar. Mas gerou esse frame, que automaticamente foi printado e postado em todas as páginas de humor e memes de MMA, parecendo até uma certa cobiça. Então, no final das contas, o placar não mente. 1x0, Paulo Costa. Claro, é muito difícil imaginar que qualquer troca de zoeira como essa vai ter qualquer influência no resultado lá no dia 26 de setembro. Para o UFC 253, o cenário segue sendo exatamente o mesmo. Um agressor poderoso contra um contra-golpeador habilidoso. Borrachinha vai conectar algo pesado enquanto seus braços ainda estiverem cheios de energia. Ou o kickboxer vai apanhá-lo com a sua precisão cirúrgica em uma dessas incursões. Há também sempre a possibilidade de um cenário alternativo. Vocês sabem quem chegou em Minas Gerais pra fazer parte do Campo do Brasileiro? Eric Albarracin e Henry Cerrudo. Um treinador e um campeão olímpico de wrestling estilo livre. E repito o que já disse antes aqui no canal. Se o Borrachinha deixar o Adesanya 100% preocupado em proteger essa região aqui, a queda pode ficar disponível a todo momento. E se Borrachinha a consegue, no chão é um faixa preta mais pesado contra um faixa azul mais leve. Meus amigos, tá valendo o cinturão. E o principal objetivo aqui tem que ser a vitória e não o nocaute. O próprio Cerrudo publicou um vídeo no seu Instagram falando exatamente isso pro Borrachinha. Que o importante é vencer os rounds. E por mais que a queda gere cansaço, se ela estiver ali sorrindo pra você na distância certa, aproveite. A frase que o CCC usa em bom português, aliás, é maravilhosa. Você briga quando precisa, mas também compete quando precisa. Pronto, agora não tá vindo de um jornalista com canal no YouTube. Tá vindo de um campeão olímpico duplo campeão do UFC. É uma boa ouvir. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o primeiro debate de Paulo Costa contra Israel Adesanya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre a muito contestável vitória de Frank Edgar sobre Pedro Munhoz no Fight Night de ontem à noite. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.